Pessoal, boa noite, boa noite, tudo bem? Vamos fazer muda de acerola então, tá? Acerola é essa frutinha aqui, também não tá ainda bem pronta, né? Eu tirei um galho pra fazer, esse aqui tava quase pronto, tá? Primeira coisa, consiga alguns galhos, tá bem? E nós vamos começar então com a tesoura de poda, desinfetando ela, tá? Com álcool, tá bem? Vamos desinfetar então, tem que desinfetar bem. E é bom tirar com uma esponja a ferrugem, eu já tirei um pouco, mas ainda tem, tá bem? O próximo passo, depois de você desinfetar a sua tesoura, você vai pegar o galho e os pequenininhos você vai cortar, tá? Então aqui eu tenho dois galhos, tá? Então vamos começar a tirar esses pequenininhos aqui que a gente não vai deixar, tá bom? Então aqui vamos tirar esses que não vão fazer mudinhas, tá? Então a primeira coisa é isso aí, tirar os fininhos e esses só tiram energia. A gente vai deixar só os galhos mais, digamos assim, grossos no tamanho do dedo, tá bem? Então a primeira questão é essa aí, tá? Vou tirar aqui também, depois de alguns vai dar pra fazer muda, talvez essas aqui, umas mudas mais fininhas, né? Depois nós vamos decidir. Mas eu vou fazer a princípio uma demonstração, tá? Tá ok? Então eu vou cortar esse aqui também. Aqui, né? Ó, cortamos. Tá certo? E vamos fazer uma muda, então... Pode ser aqui, lembrar sempre a sequência, né? O que tava pra cima sempre pra cima e o que tá pra baixo tu vai plantar na terra, tá? Então vamos fazer uma mudinha. Pode ser aqui, tá? Aqui assim, tá bom? Nós vamos cortar. Ó. Tá certo? Então temos a muda aqui. Deixa eu pausar agora que eu vou fazer outras questões, tá bem? Deixa eu pausar aqui então um pouquinho. Bem, gente. Estando então com a mudinha aqui, é uma outra, né? Acabei pegando outra. Algumas eu já fiz. A gente vai desinfetar a faquinha, tá? Pra poder raspar. A gente vai raspar a parte de baixo, tá bem? Então, sabendo que essa parte aqui é pra cima, tá? Olha a furquilha. A furquilha nunca tá assim, né? Sempre assim. Afinal, abre pra cima. A planta tem fototropismo, tá bem? Então a gente vai raspar aqui embaixo, nessa parte aqui. Pra limpar aqui, tá bem? A gente vai tirar a casca. Pra facilitar. Então que... Embaixo tira toda. E depois... Lateral um pouco menos, tá? Mais pra cima um pouquinho menos, tá bom? Então dos nozinhos aqui... Nessa emenda aqui, ó. Aqui, na verdade, né? Aqui vai sair raiz. Não é bem na ponta. Ela sai geralmente por aqui. Tá? Então... É... Tira isso aqui. Tá aqui a mudinha pra nós plantarmos. Tu pode plantar na terra. Normalmente, molhar um pouco. Tá? Tu pode colocar, então... Com o sistema... É... Que eu fiz aqui com o pé de... Com o pé de manga, né? Que tu pega um pé, te corta, vira... Coloca a terra por cima, fura a tampa... E lá embaixo tem água. Aqui, ó. Aqui tem água. Tá? Essa é outra maneira também. E a outra maneira ainda é fazer igual... As outras mudas que eu fiz de... De manga... Que eu coloquei ao redor aqui. Eu coloquei alçafrão... Alçafrão... E um papel higiênico pra proteger essa lesão que a gente fez. Tá bem? Então, feito isso, a gente vai fazer agora... A da terra normal e do açafrão e papel higiênico. Tá bom? Só um momentinho aí. Bem, gente. Então, já cortei as mudas. Já descasquei elas, né? Então, parte delas descasquei. E parte... Eu apenas marquei um pouco ali, ó. Pouca coisa pra saber qual é o lado certo pra plantar. Tá? Então, agora nós vamos fazer uma com açafrão. A gente vai proteger com açafrão. E depois o papel higiênico pra proteção. Tá? Vou deixar aqui bem simples. E vamos fazer... Ok? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no meu capacete aqui. Tá? A gente vai pegar, então, essa aqui. Que é a mais grossa. Tá? A muda mais grossa. Essa aqui tá... Tá estragada. Não tá tão boa, não. Vamos pegar essa aqui, então. Essa daqui. Tá? Eu sempre protejo, então, a faca com álcool, desenfeto. E depois faço o corte. E tem que colher e plantar logo, gente. Então, vamos lá. A gente vai proteger com açafrão. Tem gente que passa, ó. Alho, né? Vinagre de... De... Enfim. Vinagre. Aquele de álcool, né? O que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai proteger com um produto também que é natural. Tá? Que é o açafrão. A gente protege aqui. Igual eu fiz com as mudas de... Igual que eu fiz com as mudas de manga, tá? Feito isso. Tá? Tá amareladinho ali, ó. Feito isso. A gente vai pegar, então, quatro voltas de papel higiênico, né? Está aqui, ó. Tá? Está aqui. Tá certo? E vamos enrolar. A gente coloca no meio, mais ou menos, né? Aqui, assim, ó. Nessa posição. Né? Está aqui, ó. Dobra pra lá. Né? E agora você segura e vai dobrando. Tá bem? Então, você dobra ali. Opa, vamos voltar um pouquinho. Ficou demais aqui. Né? E agora está pronto. É só molhar. O papel higiênico, ele encolher um pouquinho com água, né? Tem o água aqui. Tá certo? E fazer o plantinho. Tá? Aqui em cima, eu costumo proteger com água e canela. Tá? Porque isso aqui, ele rouba... Ele vai roubando se está muito exposto, né? Então, não... Meu Deus, eu protejo com água e canela, tá? Agora não tenho ela aqui. Então, apertar um pouquinho. Agora você vem no vaso aqui embaixo, ó. E vamos plantar. Tá bem? Vai com o dedo. Tá? O dedo lá, né? Para o fundo. Tá certo? E vamos plantar lá. Tá bem? Então, aqui, ó. Ele vai ficar assim. Tá? Você vai puxar agora a terra um pouquinho ao redor. Vai firmar. E depois tu faz as demais, tá bem? Eu já estou trancando minha câmera aqui, tá? E você vai deixar, então... Vai molhar. Vamos molhar um pouquinho. Tá? Tem que molhar um pouco mais. E depois você vai deixar na sombra. Tá certo? Já está com pouca água. Então é isso, gente. Depois tu pode fazer também o plantio de... Ela sem estar raspada. Tá aqui, ó. Eu raspei muito pouco essa aqui. Tá bem? E a outra possibilidade, então, é você colocar nesse sistema aqui, ó. Eu fiz das mangas, que é um pet com água lá embaixo. Água e vinagre de álcool. Ou água e alho também. Tem molho lá embaixo. E terra em cima, tá? Nesse caso, não precisa molhar mais, tá bom? É uma camadinha até meu dedão aqui. Tá? Então é isso, gente. Grande abraço pra vocês. E vamos ver se vai vingar, então, essas mudas de acerola. Tá bem? Estão aqui, inclusive, ó. Olha as acerolas aqui, ó. Deixa eu pegar elas na mão. Elas estão verdes, né? Olha. Tá bom? Um grande abraço aí pra vocês, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.